E falando sobre saúde, vem aí o drive-thru solidário da Santa Casa, tá pessoal? A Santa Casa tá buscando doações para kits de maternidade e é uma ação que vai acontecer na próxima semana, dia 25, das 8 da manhã até meio-dia, na entrada da Santa Casa. Eu recebo aqui, pessoal, o Ricardo Pereira, Padre Ricardo, analista de apoio religioso do hospital. Pode chegar, Padre, no Balan Geral pra gente entender como que vai funcionar agora ao vivo. Tudo bem, Padre? Tudo bem. Bom, Padre, como que vai funcionar esse drive-thru solidário e qual que é a intenção do hospital em realizar uma ação como essa? Então, uma boa tarde a todos. Pra nós é uma alegria estar aqui. A Santa Casa está promovendo o drive-thru solidário, dia 25 de maio, das 8 ao meio-dia. A intenção é facilitar com que as pessoas possam nos ajudar nas doações. Nós estamos precisando de kit maternidade, kit vestuário e kit higiene pessoal pra atender as pessoas vulneráveis que são atendidas pela Santa Casa. Padre, tem muita gente, o senhor está bem perto ali, né? Tem muita gente que entra, por exemplo, numa urgência ou que fica ali em um estado gravíssimo ou grave que precisa desse apoio e a família não tem como dar? Sim, nós temos no caso, por exemplo, as pessoas que são acidentadas que às vezes é atendida pelo hospital e na hora de ir embora não tem roupa pra ir embora. Você tá brincando. A roupa que ele teve o acidente muitas vezes fica inútil. Então, precisa de algo da nossa parte pra auxiliar e às vezes a família é vulnerável. Bom, e como vai funcionar a logística? Pelo que eu entendi, então, na próxima semana, pessoal, pra quem estiver nos assistindo, é na Santa Casa ali, na entrada principal. Isso, entrada principal, rua Eduardo Santos Pereira. Número 88, ali, na frente do estacionamento, nós vamos colocar uma tenda grande ali pra pessoa chegar, deixar o material e ir embora. É pra ser uma coisa assim, bem rápida. E uma coisa importante, não vai pagar estacionamento, né? É porque é um drive, vai entregar e vai voltar, é isso? Exatamente. Nem vai precisar entrar na Santa Casa. Passar aqui na frente mesmo, deixa o material, vai ter a nossa equipe ali atendendo e, em seguida, tá liberado. Qual que foi a história que mais mexeu com o senhor recentemente? Eu sei que tem inúmeras, né? O senhor falou dos acidentados. Eu imagino, já pensou? Quando a pessoa se acidenta, a calça rasga, a camiseta rasga, ensangüenta, né? Não tem como reutilizar. Qual que foi a história que mais mexeu com o senhor recentemente? A que me marcou mais foi na parte das crianças. Porque nós temos muitas crianças que a Santa Casa atende e, muitas vezes, a criança fica ali meses e meses e a família quase tem que morar ali em torno da Santa Casa pra poder atender, visitar ali o seu paciente. Então, muitas vezes, essa mãe, esse pai precisa de roupa, muitas vezes precisa de um atendimento na parte do serviço social e, muitas vezes, também, a criança precisa de material. Então, me marcou bastante a história de uma mãe nesse sentido. aqui do nosso estado. E, olha, eu já conversei inúmeras vezes com a nossa presidente, né? Com a Alir, um abraço, viu, Alir? Pela generosidade, né? Eu acho que uma iniciativa como essa é fundamental a gente também, né, fazer o dever de casa dentro de Campo Grande pra quem precisa. O nosso telhado é de vidro. Somente quando acontece conosco, com algum familiar da gente, aí a gente sente a dor, não é isso, padre? Com certeza. E a gente tem que lembrar que a Santa Casa é do Mato Grosso do Sul, é de todos, então nós precisamos cuidar e ajudar as pessoas a estender a mão. Vamos reforçar, então, dia 25, próxima semana, das 9h ao meio-dia, ali no estacionamento principal da Santa Casa, um drive está sendo montado. O que a Santa Casa precisa? Kit vestuário, kit maternidade e kit higiene pessoal. Pessoal, tá fácil, tá fácil, tá bom? Bora nos unirmos pra ajudar a Santa Casa. Padre, obrigado, viu, feliz em dia. Eu que agradeço. E, ó, mande um abraço aí pro pessoal da Santa Casa e a presidente, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, um abraço, pessoal.